Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral! Você sabe, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG com a assinatura da pioneira, a TV Leste, eu e você somos parte desse Timasso da Informação, vem comigo! Sexta-feira, 3 de novembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região desse querido bairro, bairro São Paulo, aí é o parque de exposições, né, Lamonir? É, né? Olha lá o campo do Copivale, é, aí sim, hein? He, he! Bairro São Paulo! A JK corta ele de fora a fora lá, ó! Tamo junto! Lá no fundito é o Vila Bretas! Alô, bairro São Paulo! Tamo junto! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a região dos bairros JK 1 e 2! A temperatura pode chegar a 35 graus, umidade relativa do ar varia entre 33 e 84 por cento! Tá esquentando, né? Tá bafadão! Chove, esquenta! Chove, esquenta! Mas tá bom! Pelo menos tá chovendo um pouquinho! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó! Tchau! Legenda Adriana Zanotto